Música Ministério Público não tem legitimidade para pedir interrupção da cobrança de tributo, ainda que declarado inconstitucional, decide colegiado do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ julgou a ação civil pública na qual o Ministério Público do Rio de Janeiro buscava impedir que uma concessionária continuasse cobrando dos consumidores a alíquota de ICMS de 25% aplicada sobre as contas de energia elétrica. Segundo o MPRJ, a alíquota já havia sido declarada inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado. A ação foi extinta sem resolução pelas duas primeiras instâncias e em recurso especial, o Ministério Público do Rio de Janeiro alegou que tentava assegurar tratamento igualitário a todos os consumidores, inclusive aos que não ajuizaram a ação contra a concessionária. Foi defendido que como a matéria teria implicações no direito do consumidor, estaria justificada a legitimidade do órgão no caso. O relator no STJ, ministro Afrânio Vilela, apontou que ainda que haja o objetivo de dar efetividade ao julgado que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo, fazendo cessar a cobrança, o processo tem natureza essencialmente tributária, o que afasta a legitimidade do MPRJ para ajuizá-lo, de acordo, inclusive, com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral. A segunda turma seguiu o entendimento do relator e negou o provimento ao recurso especial.